O Núcleo de Tecnologia em Energia Solar está localizado na PUC desde o final dos anos 90. Desde então, foi estruturado o Centro de Estudos para a Produção de Células Solares. No local, trabalham técnicos e bolsistas que dividem-se entre o laboratório e a sala limpa. Na sala limpa, é feito o processo de higienização das células. Para entrar, é necessário passar por um processo rigoroso de limpeza pessoal. Em uma antessala, que divide o laboratório dos corredores do núcleo, o técnico precisa tirar os sapatos, ir a uma área demarcada por uma linha, onde calça um novo sapato especial. E, por fim, coloca vestes que protegem todo o seu corpo, do rosto aos pés. E, por fim, coloca vestes que protegem todo o seu corpo, do rosto aos pés.